Mino, essa semana, estava aqui lendo o seu editorial, que acabou de chegar na minha mão, você estava lembrando de uma conversa sua com o Cláudio Abrama de mais de 34 anos atrás, como é que foi isso? Fala um pouco aí para a gente. É que na semana, essa semana mesmo, anteontem, surgiu em cena aqui para me visitar o Chico Malfitani, citado, aliás, pela revista na semana passada, na edição que ainda está na Francaça. E o Chico me lembrou essa conversa. Por quê? A propósito da situação brasileira atual. O Cláudio Abrama esteve comigo na aventura do Jornal da República. Fracasso Monumental, esculpido por Michelangelo em dia de grande inspiração. Dense que lhe falar. E o Cláudio Abrama estava comigo e o Chico Malfitani estava na redação. Ele assistiu a essa conversa. Conversa essa que começou com o Cláudio Abrama, desenhando um quadro de profundo desalento. ele disse, eu perdi as esperanças, isso aqui não vai dar certo nunca. E eu argumentava, possivelmente iludido, mas esse é um traço que me persegue a vida inteira. Provavelmente iludido, eu dizia, não, mas olha, a ditadura está no fim, no fundo está nos extertores, e ainda com a possibilidade de tropeços pelo caminho, eu acredito que chegaremos finalmente àquilo que nunca tivemos, a democracia. Por que você fala que a gente nunca teve? Como assim? O que você quer dizer, Mino? Eu quero dizer simplesmente que a democracia existe quando o povo efetivamente participa. E eu acho que por uma série determinada de razões, que talvez a gente possa até trazer à baila, O povo brasileiro não participa dessa pretensa democracia. Num país onde a larga maioria vive da pior maneira, onde o Estado não funciona, tanto naquilo que lhe compete, ou seja, saúde, educação, transporte público, nem se fale dos 40% do país ainda não alcançado pelo saneamento básico, não se fale da mídia nativa que passa o seu tempo para defender a desigualdade e quem efetivamente se apega a esta situação, porque disso tira proveito exclusivo para uma minoria. Então, nesse país, a democracia é uma coisa difícil, uma coisa pretendida talvez por alguns, mas por hora absolutamente inalcançada. A revista chega essa semana, infelizmente, até merece o adjetivo, inspirada pela Barbária, que você tratou até historicamente no seu editorial. De onde veio essa inspiração para falar da Barbária? A Barbária vem à tona para mim, nesse meio editorial, porque é disso que estamos falando. Essa é a palavra mais repetida no presente momento. Se não me engano, ela campeia na capa da última. Veja, Barbária. Então, a partir daí, eu passo a me perguntar o que significa exatamente barbárie num país como o Brasil. Mas, voltando um minuto à conversa com o Cláudio, eu argumentava que chegaríamos à democracia. E ele dizia, que esperança! O Brasil é uma pasta emoliente na qual se atolam até os melhores espíritos. Eu acho que isso é algo muito agudo, muito inteligente na análise do país, e da sociedade que o habita, e desse povo ainda ignaro, basicamente ignaro, distante, brutalmente, da consciência da cidadania. Então, isso tudo, para mim, é a verdadeira barbárie. A barbárie está num país que foi favorecido de uma forma desbragada pela natureza, se quisermos por Deus, e que é o quarto pior do mundo em matéria de desequilíbrio social. 1% da população detém, no mínimo, 50% dos bens. É algo impressionante. Quarto pior do mundo. Quem deve ganhar do Brasil nessa classificação altissimamente negativa, talvez seja a Serra Leoa, talvez seja a Nigéria, coisas assim. E esse país metido, que além de tudo, se apresenta com ares de grande potência. É tudo muito triste. Essa é a barbárie. A barbárie é o que aconteceu no rio, onde aquele coitadinho foi amarrado a um poste, na semana passada. Isso é barbárie. Essa justiça feita com as próprias mãos. Por quem já é prepotente, o bastante. por quem já é arrogante e ignorante, o bastante. Por quem prima por isso, por essas qualidades negativas. É muito triste, né? Num país onde o rico não vai para a cadeia, num país onde 55 mil miseráveis morrem assassinados todos os anos. Isso é terrível. Essa é a barbárie. A nossa barbárie. A barbárie.